Olá companheiros, aqui é o Jusinaldo Barros, o cabeça do Sindicato dos Metalúrgicos. Eu quero convocar toda a categoria metalúrgica para amanhã às 18 horas, dia 25, aqui no Sindicato. Uma grande assembleia será realizada em interesse da categoria sobre a nossa campanha salarial, renovação das convenções coletivas de trabalho. Então é um passo muito importante a todos os trabalhadores, porque está em jogo o nosso aumento de salário e os nossos direitos. Você metalúrgico, você metalúrgica, compareça amanhã às 18 horas, aqui no Sindicato dos Metalúrgicos, no centro de Guarulhos. Compareça, porque a responsabilidade da nossa luta é de todos. Vamos à luta e até a vitória!